Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base logística 2.0. A galera aqui agora só vem para o Asterói de traje. Aqui é o caminhozinho para eles aqui, então agora eles só conseguem vir para cá de traje, né? Só entram no foguete sem o traje, então tá tudo certo. Aqui eles consertam o próprio traje, tudo certinho, eles desceram aqui um pouquinho aqui e já encontraram os vulcões de tungstene, né? Tem um vulcão de tungstene aqui de 7.3 kg e o outro de 6.3 kg. Tem 1 kg a menos, só que expele durante mais tempo, né? O que tem menos, expele durante mais tempo, mas não tem problema. Daí vamos aproveitar que eles já estão por aqui, já vou fazer uma abertura aqui, já para a gente dar uma visualizada aqui nessa salinha aqui, né? Que a gente já sabe o que tem dentro, mas... Vou realizar o bioescaneamento aqui, prioridade 9 e eles vão escavar aqui e já já eles vão achar esse lado aqui. A Jana já saiu, já coloquei ela em direção já ao próximo Asteróide aqui embaixo aqui. Ela já tá indo, eu tive que colocar ela para ir, porque se ela ficasse muito tempo parada, ela para de produzir o oxigênio, né? Então eu sou obrigado a colocar ela para dar um rolê aí, né? Quando ela para lá, ela limpa toda a parte do... do... do dióxido de carbono, né? Que acumula aqui, vai tudo lá para o lado de fora, né? Quando ela para lá no planeta. E aí tá tudo certinho, ela já tá ali viajando, tá tudo certo aqui com a Jana. Vamos tentar dar uma... uma focada nesse episódio aqui hoje. Ahn... O que tá acontecendo? Ligação, ligação... Espera aí, mas... Aqui eu fiz uma alteração aqui, né? Para... Deixa eu ver se tá vindo para cá já. É, eu tô puxando já aqui agora. Ah, quebrou o cano aqui, ó. Entendi. Estênio, pá pá pá, cano... Conserte esse cano aqui para mim, por favor. É porque quando entra pouca quantidade de água diferente na refinaria de metais, vocês têm que entender que quando a refinaria de metais descarrega o calor que ela tá produzindo numa quantidade de líquido que tem aqui dentro, ela descarrega por igual, mas na quantidade de água que tem dentro dela. Então, por exemplo, se eu tenho lá 10 kg de água e 390 kg de água poluída, ele vai descarregar por igual nesses 400 kg, mas aqueles 10 kg de água só vai receber muito mais calor, entendeu? E vai acabar virando vapor e vai quebrar aqui na saídinha aqui. Tá? Mas isso aí com o tempo vai igualando aqui, conforme for entrando a água aqui por igual, que eu coloquei aqui para puxar a água daqui de baixo agora. Tem muita água salgada ainda aqui para puxar, né? Talvez se eu desse um clears aqui, eu acho que me ajudava para parar de puxar essa água aqui, ó. Essa água tá vindo da onde? Ah, tá vindo daqui, ó. É que tá misturando essas águas aqui fria com quente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar eles puxarem essa água que tem aqui. Dá uma olhada como é que tá a situação. Eles tão pisando aqui, né? É como eu falei, né? Eu vou passar essa parte aqui para a área do vapor, né? Então não tem muito por que eu ficar me esforçando muito nessa parte aqui, não. Vamos lá, vamos para a área do vapor aqui. Se eu terminar de construir a maior parte aqui, eu vou construir essas duas laterais. E aqui eu vou ter acesso somente com trajes aqui dentro, né? Eles vão entrar aqui somente com trajes. Turbinas vão aquecer um pouquinho, mas o que vai manter frio vai ser esses canos que estão trazendo aqui pelo lado de fora. Só que eu preciso acertar esse encanamento. Aqui dentro vão caber... deixa eu ver quantas plataformas vão caber aqui dentro. Acho que eu vou pôr de bloco normal mesmo, depois qualquer coisa eu troco. Vai caber uma plataforma de 4 de altura. E outra de 3 de altura. Não faz muito sentido, né? É melhor deixar alto assim mesmo. Será que se eu colocar 3, sobra uma de 2 aqui embaixo? E essa parte aqui eu deveria trocar, né? Deveria aumentar um pouco mais essa área aqui. Tá, mas a princípio vai ter 4 de altura aqui sim. Né? Vou trabalhar aqui dentro aqui com pelo menos... Deixa eu ver... É, 4 é o mínimo porque eu vou precisar colocar aqui dentro as refinarias. Né? Então pelo menos 2 refinarias e 2... Então aqui dentro cabe, 2 refinarias, 2... E aí eu faço isso aqui, ó. Eu passo aqui. Eu tenho que trocar depois esses blocos por blocos de malha pra que vire tudo vapor aqui dentro. Tem que trocar depois por bloco de malha. A princípio vai ser a escada. Aqui. E aqui. Eles só vão entrar lá... Traje. Bom, essa parte aqui tem que ser construída primeiro. Perfeito. Aí eu tenho que trocar aqui depois por bloco de malha. Eu só não vou fazer agora que eu não quero gastar o meu metal. Isso aqui. Eu preciso ver um jeito melhor de trabalhar com isso aí. O Frank, ele tá escaldando. Tá, beleza. Nossa senhora, o que aconteceu aqui com o meu... Com o meu enxofre. Essa semana eu tenho que mexer com esse enxofre. Talvez no próximo episódio. Talvez. Muito provavelmente. Esse aqui eu quero pegar um pouco mais firme lá na minha sala de vapor. Olha, já fecharam as duas laterais. Então isso significa que eles só vão conseguir entrar aqui agora de traje. É, não mais porque eles acabaram de ficar presos aqui dentro os dois, né? Cabeção. Volta aqui, cancela aqui. Aí, beleza. Uma sala de vapor desse tamanho aqui é ótimo, viu? Não dá muito mais que isso, não. Cabe aqui dentro... Vai caber as baterias. As baterias tem três de altura. Tem espaço aqui embaixo. Acho que vai ser tranquilo, sim. Vou tentar fechar aqui agora. Espero que ninguém entre pra construir. Apertei o botão errado aqui. Construiu alguma coisa errada. Não. Minério de cobalto. Estão pegando o minério de cobalto. Aí, aqui dentro eu vou ter que remover isso aqui. Mas eu queria... Cada um desse aqui gasta 1.200. Eu quero usar aquele sistema lá que eu falei que ia usar aqui dentro. Eu vou usar o canal 5, que foi o que eu desconstruí lá embaixo. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou ter uma bateria. Bateria wireless aqui dentro. Ela vai ficar aqui no meio. E ela vai receber... Esse é o que envia. Está lá em cima já no canal 5. Esse aqui vai ficar aqui enviando... Vou cancelar isso aqui. Vou fazer com wireless mesmo. Ah, não acredito. Como é que você entrou aí, mano? Meu Deus do céu, velho. O aplicante não tem nada na cabeça, não. Eu ainda tenho que bombear ainda essa água que está aqui. Olha lá. Meu Deus do céu. Ok. Alguns cabos aqui condutivos. Pegar assim. Feito. E aí, essa água aqui... Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Aqui é a entrada. Então, assim, ó. Essa água vai ter que pingar aqui para a base de volta. Então, não tem jeito. Isso aqui vai ter que acontecer. Isso aqui, ó. Desce. Desce. Essas turbinas são só para deletar. Tá? Então, essa temperatura aqui não pode passar de 125 graus. Esse vapor que vai estar aqui. Não tem como. Vamos lá. Três. Quatro. E se é só para deletar também, eu só preciso de um fiozinho em cada um aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Porque se não tiver fio, ela não funciona. E aí, essa água que está vindo aqui, ela vai ser a mesma água que vai sustentar todo... Deixa eu ver. Ela vai entrar por aqui. E vai sair por aqui. É... Deixa eu ver. Deixa eu ver. E aí, eu vou pegar o calor daqui e vou jogar aqui para cima. É, as pontes têm que ser aqui. E aí, eu vou usar a cana de abate, mas depois eu posso trocar. Então, a princípio... Não dá a ver o que eu estou fazendo aqui, né? Porque se... Aqui vai ser... Essas pontes estão ao contrário. E a entrada é pelo outro lado, Marcelo. Aqui. 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 Quem está escaldando. Maria. Tá, tá. É lá. Então, aqui é a situação. É, aqui escalda mesmo, porque... Né? Quer dizer, não deveria escaldar. Não, é o chumbo. Cadê? Ela escaldou aqui, ó. Sai, tirando o traje. Pode escaldar, tá? Tá de traje. Não tem como escaldar, porque o traje aguenta até 730. Tá? O limite do traje é 730. Você não sabe aonde fica essa informação? Essa informação fica bem aonde você produz o traje. Fala, mas cadê meu... Deixa eu desconstruir aqui, né? Essa informação fica aonde você produz o traje. Tá bem aqui, ó. Você clica aqui. Você clica no traje e você vê ali, ó. Olha lá. Temperatura de queimadura. 726 graus. 726.9, né? 727. Passou dessa temperatura, o duplicante começa a se queimar. Agora eu posso fechar isso aqui. E agora, mesmo que algum zerro ela fique aqui dentro aqui, ele consegue sair por aqui e depois ele não volta mais. Vamos dar uma olhada lá em Nojária, lá. Se eles abriram a... Ó, o estresse tá baixando. Liberaram a arvorezinha. Tem uma bolha... Uma bolha barulenta, não. Uma bolha densa lá dentro. Alguns pacus. E a árvore tá ali esperando pra ser, né? Alimentada. Informação. Uma árvore cibermética produtora de isorresina que mostra sinais de sem ciência. Tá firmemente enraizada e aparenta estar por aqui a um bom tempo. Tem 800 gramas de resina já lá dentro. Bom, pra quem não sabe, eu já fiz o vídeo a respeito da árvore, né? Tudo que ela come, ela devolve metade do que ela come em calorias em gramas. Tá? Então, se ela comer mil calorias, ela devolve 500 gramas de resina. Tá? Pra você poder trabalhar com a resina, você tem que aquecer ela até 125? Até 125, ela entra no ponto de ebulição e ela faz uma pequena troca de isorresina e vapor. Só que pra isso, a gente tem que alimentar essa árvore aqui com muita comida. A gente tem comida pra alimentar nesse asteroide aqui? Não tem. A gente tá usando nossa terra, que inclusive já tem 9 toneladas. Deixa eu até fazer um lugar pra colocar minha comida. Tá preocupado? Pode ser a caixa de refeição. Picado. Uma caixa de refeição aqui. É pra eu pôr essa comida aqui. Então, o ideal aqui, nesse asteroide aqui, é que a gente transforme todo esse limo em comida. Tem alguns peixes aqui, né? Do mod, né? O beta tá aqui, ó. Ele consome alga. Beta, água poluída. Esse beta aqui específico, acho que ele é a mesma coisa. Ele só dá mais decoração, se eu não me engano. Beta, acho que ele só dá mais decoração. É, mais 30 de decoração. E tem o mod também do aquário, né? Perdão. Ah, tá. Ele converte aqui, ó. O beta, ele converte a água em água salgada, se eu não me engano. Não, ele converte água salgada em água, não é isso? Acho que é. Mas não é água poluída, não. É água salgada. Ó, tá vendo aqui? Ele não tá convertendo. Ele converte, acho que é água poluída, água salgada em água normal. Ela tem bastante água aqui. Então, aqui a gente vai poder abusar aqui da pimenta coquinho e do cogumelo, poder fabricar aqui... Quem tá escaldando? Então, qual que é a ideia inicial aqui desse asteroide aqui? Derrubar esse limo inteiro, né? Simplesmente derrubar esse limo inteiro e transformar tudo em cogumelo. Então, basicamente é isso. Bem basicamente é isso. Os duplicantes, eles conseguem andar por aqui, ó. Tranquilamente. Então, vamos começar já a aplicar esse conceito aí. 1, 2, 3, 4 de altura. Aqui. Conseguem vir pra cá. Conseguem descer todo esse material. Tranquilo. E aí, 1, 2, 3 pra baixo, mais 4 pra cima. 3, 4. Eles andam por aqui. Certo? E aqui eu começo a fazer esse limo descer. Pode descontrar isso aqui. Pode descontrar isso aqui. E agora tem trabalho aqui pra eles. Aí eu posso fazer de novo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E tá. 1, 2, 3, 4, 5. 7. E... Eles não escavam mais, é... Não precisa mais cancelar, tá? Porque eles não ficam mais escavando isso aqui, porque eles não têm mais a habilidade, tá? A habilidade não existe mais, então eles não... Eles nem tentam mais escavar o neutrônio. Perfeito. Aqui agora eu vou escavar até... Até a morte, literalmente. Vou passar aqui mais... Mais uma escadinha aqui, mais uma escadinha aqui. Eu faço um chãozinho pra ficar tudo certo. Perfeito. Vamos lá. Voltando pra Fedudo. Onde é que tá a minha situação aqui? Ah, é verdade. Tava passando os encanamentos, né? Então, a água, ela vai chegar por aqui de alguma forma. Né? Porque depois eu tenho que trocar pra cano de radiadores, tá? Só vou passar cano normal aqui, que depois eu vou trocar. E ela vai sair daqui. Essa água. Então, ela vai conectar aqui. E o certo é ela entrar por aqui, né? O certo é ela entrar por aqui. Então, vamos cancelar esses canos aqui que eu fiz. E ela vai passar por aqui resfriando as turbinas. Certinho. E aí, depois ele desce aqui, assim. E aí, essa água aqui... Eu posso simplesmente fazer o seguinte. Deixa eu ver. Eu posso voltar com essa água por aqui. E ela encaixar aqui, ó. Isso aqui vai ser resfriado da mesma forma. E eu troco essa água aqui de dentro por água poluída. Tá escaldando. Meu Deus, de novo? Ah, tá. É verdade. Eu vou tirar esses negócios daqui, né? Eu já falei que vou tirar, mas eu preciso terminar minha sala de vapor. Então, vamos fazer o seguinte. Vou puxar... que essa água vai sair daqui gelada lá pra fora. Assim. E esse lado aqui vai acabar sendo resfriado por osmose, né? Só por estar perto. Basicamente... Basicamente é isso aqui. Tá pronto. Só preciso agora, né? Acertar por onde vão passar os canos. Eita, Matheus. Doidinho pra arrumar confusão aí, né, mano? Esquentando aqui, ó. 52. Aqueceu demais aqui. É porque eu tô produzindo aço, né? Voltei a produzir aço aqui. Porque eu tô trazendo... o meu fóssil de lá do outro asteroide. Calma, calma. Não priamo os canos. Tá tudo certo. Aqui vai ser o seguinte. Aqui dentro eu vou ser obrigado a trabalhar com cerâmica. Eu tenho 4 toneladas de cerâmica. Então tá tudo certo, né? Fora o que eu tenho ali embaixo ainda. Então eu posso fazer duas forjas de vidro e duas... Trabalhar assim. Uma pra você. Já pode usar o mesmo cano ali pra soltar, ó. Cano pra você. Cano pra você. Assim. E posso trabalhar aqui dentro com mais... Finar. Finaria de metais. Aqui dentro eu vou trabalhar com petróleo, né? Aqui vai ser petróleo. Posso colocar... Duas também. Uma aqui e uma aqui, ó. Ou quatro. Aqui dá pra trabalhar com quatro porque eles vão ficar um tempo aqui trabalhando aqui, né? Mas dá pra começar com duas. Tranquilo. Tranquilo. Dá pra começar com duas. Essas duas forjas de vidro, elas podem desembocar aqui no mesmo cano. Ah, droga. Essa aqui ficou... Eu vou ter... É, não dá pra pôr uma ponte aqui porque se eu pôr uma... Pôr uma ponte aqui eu roubo o calor desse bloco pra cá pra dentro, tá? Então é melhor eu... É melhor eu fazer aqui. Essa aqui ficou no esquema já. Essa aqui eu posso usar esse mesmo tubo aqui pra soltar o vidro quente lá embaixo. Sem problema nenhum. Esse calor vai ser completamente deletado aqui dentro. É... Eu vou trocar esse cano aqui de lugar, ó. Vou passar ele mais por fora que ele não me atrapalha. Vou fazer assim, ó. Mais por fora eu passar esse cano menos ele vai me atrapalhar. Certinho. A linha do vapor tá saindo devagarzinho. Só preciso construir tudo antes de drenar esses gases que estão errados aqui dentro, né? A água pode ficar, né? Vai virar vapor depois então não precisa secar essa água. Vou mudar uma acelerada nisso aqui. E nisso aqui. Mais rápido. Vou dar uma parada na produção dessa aqui, ó. Só pra... Vou cancelar ela aqui. Errado. Aí. Vou dar uma segurada nessa produção porque isso aqui tudo vai pra lá. Não tem por que isso aqui mais ficar aqui. E essa água que tá saindo daqui ela já tá na temperatura correta. Ela já tá a 49 graus. Então não tem nem por que ela tá passando pelo sistema aqui. É o certo mesmo. Já era essa água que tá entrando direto aqui, ó. Ela já tá na temperatura correta. Ela pode simplesmente ir embora e se for água errada ela vem pra cá pra esses reservatórios aqui. Inclusive eu poderia até fazer mais alguns. só pra... só pra... só pra... as pimentas coquinho. Quebrou as portas aqui porque esquentaram demais mas não tem problema nenhum. Essas portas quebradas não faz diferença nenhuma. Né? Continua valendo como sala. perfeito. Ó, aqui ele só entra o contrário, ó. O que que eu preciso aqui agora? Eu poderia... Eu não sei, talvez seja arriscado isso. Mas eu poderia fazer com que a energia produzida por essas turbinas a vapor fosse responsável por carregar essas portas aqui. Né? Porque aqui eu vou ter... Portas de airlock. Eu poderia ter só de um lado, né? Não precisa ter os dois lados. Eu tô colocando os dois lados só pra ficar simétrico, né? Mas poderia ser de um lado só. Portas aqui. Esse alerta aqui. Ah, tá. Aqui é bom arrumar sim. Né? E toda essa água que tá aqui dentro aqui vou parar já de trazer ela pra cá do jeito que eu tô trazendo. Essa água aqui ela tá entrando por aqui, né? Ela tem que parar de passar por aqui, essa água. Então eu vou aplicar o Pliers. Essa água parar de ir pra cá eu vou aplicar o Pliers aqui. Aqui. Aí vai começar a gastar toda essa água aqui e aqui até acabar. Aí vai gastar toda essa água que tá aqui dentro aqui. E essa água aqui peraí, tá gastando pra cá. Não, tem que aplicar aqui também, né, Marcelo? Só a Anto tá jogando água pros dois lados. Pronto. Agora tem que esperar essa água acabar. Tá ficando legal isso aqui. Tá ficando bom. Tô gostando. Já podia até começar... Eu tô usando o canal 5 aqui embaixo, né? Eu não sei como é que isso aqui vai se comportar no início. Mas eu acho que dá conta. vamos trocar já pra bloco malha. Será que eu tenho o suficiente? Nem tenho, tá vendo? pelo menos a parte de baixo. Tá bombear. Isso aqui. O vapor, ele vai ficar aí embaixo. Só o dióxido de carbono vai ser mais pesado que o vapor. Diz que tem aqui dentro é que só o dióxido de carbono vai ser o mais pesado. tem alguns outros gases errados aqui. Tem gente escaldando ainda lá. É o Frank, ó. Pode começar a controlar essa temperatura aqui, ó. Vai ser bem na hora. É que beleza, ó. E falar nisso, eu preciso começar a produzir sabe o que? Isso aqui, ó. Barrotone. Barrotone, pra quem não sabe, eu já comentei há muitos anos antes, mas o barrotone, ele é uma das poucas comidas de qualidade alta, né? Que não estraga. O barrotone não precisa estar no frio, né? E nem em atmosfera estéreo, nem em geladeira, nada. O barrotone é uma comida que ela não estraga. É perfeito pra viajar o barrotone, pra levar pra outros asteroides e deixar lá um bom tempo lá até você conseguir estabelecer o seu sistema de comida. Ele só vai o grão de trigo das neves e cinco, né? Cinco unidades e o fruto de seda. Ele fornece quatro mil calorias da qualidade mais três, que é ótimo, né? E não vai água no barrotone. Então, tipo, é interessante, né? Quer dizer, não vai água entre aspas, né? Porque vai água no fruto da seda e no grão do trigo das neves, né? Mas vocês entenderam. Vou copiar ele aqui, vou passar pra cá. Vou começar a produzir uns barrotone também, ó. Ele já vai entregar ali, ó. Já começa já a fazer, ó. Feitinho. Aí, estão construindo. Tá de boa. Tá de boa. Tá tranquilo. Vai nojária. Como é que tá aqui? Ó, tá limpando aqui, ó. Estão fazendo o que deve ser feito. Podia dar um pouquinho de diversão pra eles aqui também, né? Se eu colocasse, por exemplo, eles vão estar de traje aqui. Posso construir. Tudo de vento é ótimo, né? Aquele baixo estresse, usando, podia puxar um pouco desse gás errado aqui, ó. Jogar aqui pra cima. O túnel de vento. Parece uma ideia tão ruim, não. O pãozinho de tungsteno ali só esperando pra fazer a maldade. Aqui só não deu ruim porque tá no vácuo, tá? Se isso aqui não tivesse no vácuo, se isso aqui não tivesse no vácuo, já isso aqui, tudo já estaria, já era. Já tinha tudo pro saco aqui, ó. Esse ouro aqui já tinha derretido, essa terra já seria areia, já ia tudo pro saco, já. Só não aconteceu porque tá no vácuo. O vácuo não deixa passar a temperatura aqui. Já dá pra cá. E aí eu consigo ter visão total desse asteroide, né? Porque ele é bem pequeno mesmo, né? Bem pequenininho. E aqui, ó, esses... Eles estão na mesma altura, é isso mesmo? Hum, não. Quase. Quase. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Estariam na mesma altura. E aqui já já eu começo a plantar meus primeiros cogumelos. Mas trabalha direitinho, pô. Quando você dá o que eles querem, trabalham direitinho. Depois eu tenho que fazer uma piscina aqui, né? Pra segurar essa água. Chorãozinho ali. Vamos trazer a comida pra cá. Pera estéreo. Perfeito. Garotos. Muito bom. Tem que ser de cerâmica, tá? Não esqueçam. Tem que ser de cerâmica. A cerâmica dá mais 200, né? De... Temperatura. Então aguenta 275 graus aqui. Dificilmente vai passar de 130 aqui dentro a temperatura. Ó, a água indo embora. É ideia. Esse lado aqui já tá quente, ó. Já não tá mais produzindo fruto de seda desse lado. Mas a temperatura, então. A gente tem que pegar firme... Ó, aqui embaixo como é que já tá quente, ó. Porque a produção de oxigênio gera calor, né? Muito calor. Mas se a gente começar só resfriando essa parte aqui já faz uma baita diferença já na base inteira. Se a gente só começar resfriando esse pedaço aqui, ó. Já vai fazer uma baita diferença. Só que eu tenho que trocar pra água poluída, né? Entende? Se eu quiser abaixar bastante a temperatura tem que começar com água poluída. E aí, devagarzinho tá saindo. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Vou deixar eles construir tudo isso aqui. Tá tudo certo. Tá tudo encaminhado. Não tem ninguém com fome. Não tem ninguém que vai causar algum problema aí. A Jana também... Eu vou deixar a Jana chegar aqui pra falar a verdade. Quando a Jana estiver chegando aqui eu inicio o próximo episódio. Se vê lá. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau, tchau.